Hoje é um dia muito especial para mim. Acabei de chegar aqui na plataforma. É o dia do meu último evento aqui no Brasil, antes de mudar para a França, para Paris. Deus me entregou uma nova missão, um novo chamado para uma nova terra. Então meu coração está assim, despatando. Eu acho que hoje é um dos eventos que eu estou nervosa porque vai ser o meu último e vai vir muitos desafios por aí. Muito bom! Obrigada! Estou esperando ativar a minha feminilidade junto com a Ana e estou com uma expectativa super elevada. Pai, a Ti rendemos graças nesta manhã porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigada, Pai, por este encontro. Obrigada, Pai, por este dia que o Senhor preparou para cada uma dessas pessoas que estão aqui. Só o Senhor sabe o que cada uma carrega no seu mais íntimo dos problemas, das preocupações, das inseguranças. Então eu te peço, Pai, que o Senhor agora tenha liberdade neste lugar. O Senhor venha fazer aquilo que ninguém consegue fazer. E eu quero que a partir de hoje a vida de você sejam pautadas por desafios diários. Se você não tem um desafio na sua vida, saia daqui com o hoje. E aí E aí E aí Tchau, tchau.